E aí pessoal, beleza? Aqui é o Emerson e hoje a gente fez um trampo muito irado Fizemos ali hoje do One Piece, eu tava mó afim de fazer One Piece já faz muito tempo A gente fez o Zoro e o Luffy O Luffy a gente não pegou muito bem o time-lapse dele porque acabou a bateria Acabei esquecendo de carregar a bateria, o gênio aqui Então ficou mais do Zoro Mas no final ali tem o resultado dos dois, do Luffy e do Zoro Fechou? Se inscreve aí no canal, deixa um like também pra gente Beleza? Vamos ver como é que ficou esse trabalho aí Todos os materiais que eu usei estão aqui embaixo na descrição Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.